A partir de agora, torcedor palmeirense, você pode começar a matar a saudade do maior time de futebol da história do clube. Valdir, Djalma Santos, Djalma Dias, Carabina, Zequinha, Dudu Ademir, Servilho, Tupanzinho, Rinaldo e muitos outros talentos. Chegou a hora da academia no grandes momentos do esporte. Boa tarde, já vai pra onde? Entra! Vamos pra onde, doutor? É claro que são de academia do Palmeiras. Eu sou palmeirense desde criança. Vamos embora, então. Sabe o que eu tava pensando nesses dias por aí? Se esses caras que jogam hoje no Palmeiras, sabem o que que significou a tarde academia de futebol? Tenho certeza que não sabe, viu? Acho que a academia do Palmeiras são os nossos ídolos, né? Os nossos... o marco em termos de sociedade esportiva palmeiras, né? A academia é o local onde a gente trabalha, onde a gente aprende, onde a gente desenvolve nossos fundamentos, né? A nossa habilidade. E é um local onde temos toda a assistência pra desenvolvermos o nosso trabalho. Bom, acho que significa academia de treinamentos, né? Onde existem os campos, onde a gente tá bem distante pra se preparar pras partidas, né? Tanto psicologicamente, como tecnicamente, onde oferece todas as condições de trabalho que um atleta profissional necessita. Na academia, vem uma estrutura, campos de treinamento... Bom, eu já ouvi falar muito, né? Na academia de antigamente, né? Nossa senhora! Você sabe que eu ia todo domingo no estádio de futebol. Todo domingo eu não falhava um. Hoje tá uma bagunça desgraçada, não? Tem jogo terça, quarta, quinta, sexta. E jogador então? Ah, meu Deus do céu! Ganha 20 mil dólares por mês e pensa que tem o rei na barriga. Ah, mas que coisa mudada, viu? E tem outra coisa. Eu queria que você... É que você é muito novinho, não deve ter visto. Se você visse aquele time jogar... Ah, meu Deus do céu! Era show de bola! Aquilo que jogava bem! Luminense 1, Palmeiras 0, mas lá vem Palmeiras. Tupanzinho dividiu com a zaga, ganhou, lançou no comando pra servir, entrou, tocou, é gol! E que golaço! Gol do Palmeiras! Você sabia até de quanto o Palmeiras ia ganhar quando entrava em campo. Era o Palmeiras, até virava monólogo, era só o Palmeiras que jogava. Em 63 eu estava na portuguesa e o Palmeiras excursionava, estava perto de começar o campeonato. E aí, o Palmeiras entrou em entendimento com a portuguesa e conseguiu comprar o meu parque. Aí, quando o Palmeiras voltou da excursão, uma excursão para o México, tinha contratado eu, Tupan e Djalmar Dias e começamos o campeonato jogando. O toque de bola nosso era diferente das demais equipes. Excepcionalmente o Santos, que o Santos era um genial, o Santos tinha uma equipe genial. Mas o Palmeiras tinha um estilo de característica diferente. O time do Palmeiras lançado, Dario, dividiu com o Edson, derrubado, é pênalti! É pênalti, o árbitro parou, marcou! Gildo completou para o gol, mas o lance já estava parado! É pênalti para o Palmeiras bater! O Palmeiras chegou ao empate e agora pode virar no Baracanã! Palmeiras 1, Fluminense também 1, Rinaldo vai bater, correu, bateu e é gol! Gol do Palmeiras! Rinaldo, camisa 11 de pênalti, bateu de perto, esquerda, pega altura no canto, esquerdo no poder, o Edson que saiu para o canto direito! Eu não sabia o que era pizza. A gente do norte praticamente não existia pizza. E acostumado a comer carne de sol, nosso tipo de comida, e perguntaram. O garçom, Gildo, vai pizza? O Djalma perguntou também. Eu falei, eu pensei, o que se era pizza? Aí eu digo, vai esse tal de pizza mesmo. Eu tinha feito dois gols no Coringão, e todo mundo me abraçando, aquela... Eu digo, vai esse tal de pizza mesmo. Só que eu dei um fora. Na hora que o garçom do meio, eu gritei, o restaurante lotado, eu falei, ô garçom, traz uma porção de arroz. Então o garçom falou, mas pizza com arroz? Eu digo, eu como do jeito que eu gosto, tá bom? E pode trazer que eu vou comer, que é tudo para o mesmo lugar. Agora a vez do Palmeiras, aqui na direita, desceu com o Tupanzinho, lançou para a Temir, para a Gildo, entrou, bateu, é bom! Gol! Gol! Gol do Palmeiras! Gildo, camisa 7! Foi uma bola rolada, macia, gostosa! A Temir tocou, Gildo chegou em Gildo! Esse aqui que é o Marquês de São Vicente. Aqui que fica o centro de treinamento do Palmeiras. Vamos parando aqui. Pronto! Chegamos! Olha, moço, até logo, hein! Se você conversar com o pessoal aí de dentro, pode contar essas histórias da academia, que é tudo verdade! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho